O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador João Benedito da Silva, recebeu da Câmara Municipal de João Pessoa o título de cidadão pessoense. A sessão solene contou com as presenças do prefeito Cícero Lucena, do presidente do Tribunal de Contas da Paraíba, nominando Diniz, entre outras autoridades. A sessão foi proposta pelo vereador Emmanuel Santos. Ao chegar na Câmara, o homenageado foi recebido pelo presidente da casa, o vereador Jim Dousley, que fez questão de falar da felicidade que o Parlamento sente em homenagear o desembargador João Benedito da Silva com o título de cidadão pessoense. O desembargador João Benedito já era cidadão pessoense, agora ele recebe a honraria de fato e de direito, mas é uma justa homenagem, está de parabéns o vereador Emmanuel Santos. Ele que também tem a medalha Cidade de João Pessoa entregue também pelo vereador Duval Ferreira, é um desembargador atuante, já cidadão pessoense, mas hoje a casa do Napoleão Laureano tem a honra de fazer a entrega oficial da cidadania pessoense. Isso é bastante importante, demonstra o prestígio do desembargador com todas as autoridades aqui presentes e a casa do Napoleão Laureano está muito satisfeita no dia de hoje. A solenidade de entrega do título de cidadão pessoense ao presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba foi bastante prestigiada por políticos, familiares, juristas, magistrados, amigos e colegas de trabalho. Autoridades políticas locais, como o prefeito Cícero Lucena, o presidente do Tribunal de Contas do Estado e vários vereadores acompanharam atentamente as homenagens ao pernambucano. A vida, a história de doutor João nos proporciona a certeza de que a Câmara ter a iniciativa de presenteá-lo como filho de João Pessoa é fruto do reconhecimento de toda a sua vida pública, sua honradez e seu compromisso com as questões públicas. Então, eu fico muito feliz em ter essa oportunidade. Eu sou de São José do Piranha, mas também com o título de cidadão pessoense e eu tenho certeza absoluta que ganha a cidade porque cada vez mais aumenta o seu carinho e sua atenção com o povo de João Pessoa. O desembargador João Benedito é um cidadão paraibano e cada vez mais que os municípios reconhecem o seu valor, o município é que está se valorizando. Um homem que a vida toda trabalhou em defesa da justiça, do bem comum e tenho a honra dele ser também princesense porque recebeu em Princesa Isabel o título de cidadão princesense. Então, João Pessoa deve ser orgulhado de ter um novo filho que é o desembargador João Benedito. Da tribuna, o vereador Emano Santos justificou a iniciativa da sessão citando o imenso currículo do homenageado e citou também os relevantes serviços prestados ao estado da Paraíba e a João Pessoa. Emano também ressaltou que Benedito é exemplo vivo para jovens juristas pessoenses. Uma história brilhante, pernambucano, veio a Paraíba de aliança, vindo ao sertão da Paraíba nas comarcas de Sousa, de São José de Piranhas, também Princesa Isabel, Campina Grande e hoje aqui em João Pessoa. E a gente, pela história dele e a dedicação e o serviço que tem ao alto nível da comarca paraibana não podia deixar de homenagear esse grande homem, também um grande exemplo de superação e de história que tem no poder jurídico. O desembargador João Benedito da Silva nasceu no distrito de Caueiras, localizado no município de Aliança, em Pernambuco. É casado e tem três filhos. Na Paraíba, iniciou na magistratura pela comarca de São José de Piranhas, em 1984. O magistrado atuou também nos municípios de Queimadas, Princesa Isabel, Campina Grande e em João Pessoa. O homenageado falou da felicidade de ser o mais novo cidadão pessoense. Já me sentia, desde 1997, quando cheguei aqui na capital, vim do lado interior, de vários interiores, já me sentia pessoense. E agora, com a autorra desse título do povo, da minha cidade, eu fico muito mais feliz, principalmente por ser o dia de São Benedito. O dia de São Benedito, o dia da Constituição, de 35 anos da nossa Constituição, cidadã, tudo isso coincidiu, viu? Não foi por acaso mesmo, mas fiquei feliz e fico feliz por conta disso tudo.